Oi, alolentos! Tudo bem com vocês? Aqui é a Fluttershy! E pra quem não sabe, a Rainbow Dash me rolou no jogo Bunny Tail. E agora é a minha revanche! Eu indiquei pra ela esse jogo aqui do Roblox, que é a Rainbow Friends. E ela está achando que ele é muito fofinho. Então, vamos ver no que isso vai dar! Então, estou aqui já no ônibus. Olha lá, eu lá no cantinho, gente! Ai, estamos indo pra um mundo estranho. Deve ser aquele parque de diversão, né? Uma mão! Mas como... O quê? Mas pera, gente! Quem que fez isso? Como assim? Não! Não, olha você pra lá! Nós não estamos indo num parque de diversão! Ah, não, gente! Ai, meu Deus! Meu Deus! Bateram o ônibus! Não acredito! Todo mundo caiu! A menina! Ela está sendo puxada! Meu Deus, mas quem que fez o ônibus bater desse jeito? Onde nós estamos? Bem-vindo! Eu preciso da sua ajuda! Eita, lá vai! Blocos! O que será que esses blocos têm? Ai, meu Deus! Que barulho foi esse, gente? Eu estou com medo! Meus blocos caíram! Caíram, né? Sozinhos, assim? Tudo que você precisa fazer é encontrá-los e colocá-los de volta! Boa sorte! Obrigada! Então, vamos lá, gente! A Fluttershy que me indicou esse jogo nela, disse que é fofinho! Eu não gosto muito de coisa fofa, então eu não sei se eu vou gostar, não! Mas eu espero que sim! Eu gosto mais de coisa de aventura! Mas olha aqui, esse bichinho é muito fofinho! O nome do jogo é Rainbow Friends, galera! E eu acho que tem tudo a ver comigo, né? Porque Rainbow, Rainbow Dash, arco-íris, né? Amigos arco-íris! Então tá, vamos achar esses blocos! Olha lá, precisa de 24! Ali! Ali tem um! Eu sou muito boa, gente! Já encontrei um! O que tem aqui? Olha! Tudo colorido! Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Eu escutei o barulho! Que susto! Parece passos gigantes! Ah! O que é isso? O que é isso? Será que esse é um dos Rainbow Friends? Ah! O que é isso aqui? Tem uma caixa aqui? É pra eu me esconder? Meu Deus! Meu Deus, gente! Eu tô com muito medo! Ai! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Eu preciso ficar parada! Ai, gente! Que horror! Ele tá babando! Ele parou! Não! Não! Por favor, monstro! Se você vir aqui me pegar... Ai! Ele não veio! Meu Deus, gente! Como assim? Não é fofinho? Nossa! Ninguém entregou nenhum bloco! Vou sair daqui correndo! Ai! Mas como assim? Tem alguma coisa errada nesse jogo? Não era fofinho? A menina foi encontrada! A pessoa ali foi encontrada! Ai! Ah! A pessoa aqui tá na caixa! Ai! Que susto! Será que tem bloco aqui? Deixa eu sair desse lugar! Tem uma escada aqui! Pra onde será que vai? Gente, eu acho que eu tô perdida! Ai! 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 Que medo! Não! Calma, Rainbow Dash! Você não é corajosa? Você é super corajosa! Não é? Não pode ficar com medo! Ainda mais que esse jogo é fofo! É! Mas... E aquele bicho? Ele é muito feio! Gente, eu não gostei dele não! Ai! A Fluttershy acha ele fofo? Eu não achei ele nada fofo! Ai! Pra onde eu vou? Ai! Que susto! Ah! Aqui é o teatro que tem que entregar os blocos aqui! Ai! Que corredor escuro! Não tô com medo não! Ai! Uma caixa aqui! Aqui! Onde nós vamos? Ah! Galerinha já tá colocando os blocos! Entreguei um! Já entregamos onze ao todo! Aí sim! Será que tem alguma coisa pra cá? Tô com medo! Não! Não! Não tô não! É brincadeira, gente! É brincadeira! Ai! Eu quero achar vários blocos porque eu quero ajudar aquele moço que tava falando com a gente, né? Não tava mostrando o rosto dele? Hum! Por que será? Isso é meio suspeito, né não? Bonito! Se vocês estão gostando aqui desse jogo, deixem aí o like! Deixe! Haha! Ah! O bocone! Nossa! Eu nem tinha visto! Hehe! Achei que eu tinha ouvido barulho, mas acho que é dessa sala mesmo! Hehe! Eu tô começando até a ouvir coisas! Aqui dá pra passar? Ah! Dá! Eu nem sabia! Ué! Não dá pra passar nada aqui! Mas aqui é um bom lugar pra se esconder, né? Hum! Bom, eu já tô achando vários esconderídeos caso o bicho venha atrás de mim! Ô, Gabi! Me ajuda! Gabi! Não fica nessa caixa, não! Vem cá me ajudar! Isso, Gabi! Vamos lá! Procurar um monte de bloco! Ô, Gabi! Mas não tem monstro perto! Não precisa se esconder! Dá pra entrar aqui? Não dá! Ah! 21 blocos! Eu tô com 22! Ah lá, gente! Tá vendo aqueles quadradinhos azuis lá ali? Deve ser os outros blocos que estão faltando! Vamos lá buscar! Eu quero entregar esse daqui que eu tô, mas eu tô perdida! Cadê o teatro? Meu Deus! Ah! Ah! Eu tô ouvindo coisa! Eu tô ouvindo coisa! E se ele tiver vindo atrás de mim? Ah! Ele tá ali fora! Ele tá ali fora! Meu Deus, Gabi! Fica comigo, Gabi! Lá lá foi encontrado! Meu Deus! Ah, não lá lá! Por que lá lá não? Calma! Gente, eu tô dando um passo ainda e eu não vou sair porque se eu morrer eu vou ficar muito chateada! Mas eu ainda tô ouvindo um pouquinho! Ah, eu tô arriscando demais, né? Não, gente! Eu vou seguir a Gabi! Ela parece ser muito inteligente e saber do jogo! Vamos lá, meninas! Me ajudem, por favor! Cadê o teatro? Eu só quero achar o teatro! Ah, tá aqui! Eu tô ouvindo barulho! Eu tô ouvindo barulho do monstro e eu estou com medo! Eu tô com dois blocos, gente! O jogo depende de mim! E de mais outra pessoa que tiver com outro bloco também! Vamos lá, Rainbow Dash! Vai! Aê! Falta só um! Gente! Ah, é a Gabi que tá! É a Gabi! A Gabi tava com ele! Obrigado! O que é isso? O que é isso? O que é isso, gente? Como assim? Que bicho feio! Ai, que horror, gente! Que medo! Será que ele tava aqui escondido o tempo inteiro? Descanse um pouco! Você vai precisar pra amanhã! Ah, aqui todo mundo tava jogando! Três morreram! Meu Deus! Gente, eu tô achando que esse jogo não é fofinho! A Votar Chay tá louca! Será que eu pesquisei o jogo certo, gente? Porque ela falou Rainbow Friends do Roblox pra jogar, que era muito fofo! Aí eu pesquisei, achei esse! Mas será que eu joguei errado? Não, porque ela me mostrou a foto do jogo! Eu tô achando que a Votar Chay tá me enganando! Lulito, será que a Votar Chay tá me enganando? Porque esse jogo aqui não é nada fofinho! Ele é meio de terror! Ai, meu Deus! Parece que Grimm está acordado! Aquele cara deve ser o Grimm, porque eu vou ter o Blue, né, amigos arco-íris! Acho que ele sabe que você está aí! Ah, não! Ah, não! Não precisa se preocupar com ele! Ele é cego! Ah, então ele não vai me ver, né? Como ele pode te pegar se ele não pode te ver? Ai, gente, eu acho que ele escuta, né? Ele deve escutar, gente, porque esse monstro não ia estar aqui à toa! Ah, agora tem que comprar comidinha de cachorro, comidinha de bicho! Ai! Ah, tem um ali na frente! Ele, ó, deu pra ver de longe! Vou tentar pegar! E no leite, descomida! E aí, qual tipo de jogo você mais prefere? Jogo fofinho ou jogo que dá medo? Ah, eu não sei, sabe? Se o jogo for muito de terror, eu não gosto, não! Porque dá um medinho, assim! Mas eu gosto de um susto às vezes, sabe, Lolitos? Então comente aí! Meu Deus, já foi encontrada! Achei esse aqui! Todo mundo tá com caixa diferente aqui! Será que dá pra comprar depois? Tem um banheirinho aqui! Meu Deus, eu tô ouvindo o passo! Eu tô ouvindo o passo! Eu não estou surda! Eu tô ouvindo barulho! Dois barulhos diferentes! Um de ursinho e um de um monstro azul! Ai, galera, eu tô comendo! E se ele estiver aqui perto? Porque o verde é cego! Mas ele pode ouvir os meus sons, então eu tenho que ficar paradinha! Ai, xixi, eu tô com medo! Não, calma, o Rainbow Dash não precisa ficar com medo! Ele nem tá aqui! Você só tá ouvindo os barulhos! E se estiver lá no outro andar de cima? Meu Deus, eu tô com muito medo! Ai! Ai, meu Deus! Ah, não! Os barulhos estão muito altos! Como que eu vou pro teatro? Eu quero entregar os pacotes de comida! Ai, eu tô com medo de arriscar! Calma! Oh, aqui não tem nada! Aqui também não! Eu acho que... Ai, eu vou seguir a setinha azul, né? Igual o jogo falou! Ah! Ah! Não! Não! O bicho foi entregar ali! Ai, eu sabia que eu não devia ter feito isso! Meu Deus do céu! Aqui não tem saída! Ai, aqui! Ai, não dá pra eu entrar aqui embaixo! Meu Deus, eu tô com muito medo! Calma! Mas aquele lá é o cego! Vou esconder aqui! Ai, que da hora! Dá pra esconder mesmo! Eu quero ir pro teatro! Ai, eu vou chorar, hein! Será que ele saiu dali? Ai! Ai! Meu Deus! Meu Deus! Como que eu vou sair? Não dá! Calma! Rebel Dash, pelo amor de Celeste! Esse menino aqui, essa pessoa aqui, vai me ajudar! Eu tô ouvindo o barulho dele ainda! Aquele barulho do churicinho! Ai, essa menina tá fugindo! Ai! Eu tô com muito medo! Meu Deus, eu acho que eu tô... Ai! Ele tá ali! Que coisa horrorosa! Daquele bicho! Ai! Ele é muito finho! Ai! Eu não entreguei nada ainda! Ai! Meu Deus! Ai! Aqui não sai! Calma! Rebel Dash até vai conseguir! Não se preocupa, tá? Ele tá lá em... Ah, não, Lulitos! Esse verde, ele tá muito chato! Eu não gostei dele! Ele fica aí de guarda na porta! E como que eu vou passar? Isso não vale! Isso é injustiça com a Rebel Dash! Olha lá! Olha lá! Ele pegou o menino! Não, gente! Esse jogo aqui, ele não é nada fofinho! Fluttershy, você me enganou, né? Eu tenho certeza... Ai! A pessoa morreu! Ela tava com uma comida! Meu Deus! Meu Deus! Eu tô ouvindo barulho! Calma! Ei, Fluttershy! Você me faga, Fluttershy! O que eu fiz pra merecer isso? Por que você me indicou um jogo de terror, Fluttershy? Ai! Isso não é justo! Eu não gostei! Hum! Ai! A placa caída! Que medo! Ah! Setas azuis! Tô aqui! Dá um caminho pro teatro também! Tem um monstro ali? Aqui é perto do teatro, será? Ai! Meu Deus! Calma! Rainbow Dash, respira! Será que o monstro verde tá aqui ainda? Eu tô ouvindo barulho dele! Ele matou alguém! Ele matou alguém porque ouviu o barulho! Ou não? Ah! Não, Lolito! Se o jogo depende de mim, não! Não! Escute, Rainbow Dash! Agora ele não me vê! Lero, lero, lero! Eu tô com medo! Calma! Eu vou tentar ir! Porque vai que dá, né? Tô ouvindo barulho! Não, não! Se eu chego perto, eu ouço! Então quer dizer que ele tá ali ainda? Eu vou dar uma espiada! Calma! Tô ouvindo barulho! Já era, já era, já era tudo! Já era! Ai! Eu sei onde eu tenho que encontrar os pacotes de comida! Vou pôr a caixa, gente! Por via das dúvidas, né? É porque que a caixa ficou... Ai, meu Deus! Tô ouvindo os barulhos dos dois! Eles não estão aqui! Às vezes eles estão ali no corredor, né? Ah, vou entregar assim, ó! Assim, ó! Vou entregar desse jeito! Dentro da caixa! Vai, comida! Fica aí! Aê! Agora... Falta três! Não lido! Só falta três! Será que tem algum jogador que tá com a comida? Ai, eu não sei! Tá, agora eu vou procurar! Agora sim, né? Já entreguei aquelas, então tá tudo certinho! Agora só falta três! Eu vou entrar aqui, gente! O que que tem aqui? Deixa eu ver... É só esse corredor mesmo! É um atalho, né? O que que tem aqui embaixo? Calma, Rainbow! Nossa, mas eu queria que aparecesse aqueles negocinhos azuis de novo indicando aonde que estão as comidas! Porque só falta um! Só falta um! Meu Deus! O monstro verde! Ele tá ali! Foge! Foge! Rainbow Dash, foge! Foge pelo amor de Celestia! Ai! Meu Deus! Menino, me ajuda, por favor! Se você tiver com o pacote de comida, entrega logo! Ai, eu voltei pra aquele lugar! Nossa, esse jogo é muito assustador! Ai, Lulitos! Ai! O monstro azul! Meu Deus! Ele vai me ver! Não! Não! Vou ficar aqui escondidinha! Ai! 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 E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para fazer parte da nossa família de Lulitos! Ah! Ai! Calma! Será que a menina... Aquela Gabi, ela tá com alguma comida? O monstro azul! O monstro azul! Por que que minha caixa tá mexendo? Eu nem tô mexendo! Isso não é justo! Ai, meu Deus! Ele não me viu! Ah lá! O outro último pacote! Meu Deus! É a minha vez! É a minha chance! Mad Max foi encontrado! Não! Será que tá por aqui? Parece que sim, ó! Tá aumentando cada vez que eu chego perto! Tomara que não tenha um bicho aqui! Senão eu choro! Eu vou chorar! Aê! Galera! Agora o jogo depende sim de mim! Por que é o último? Ai! Rainbow Dash você vai conseguir! Calma! É só respirar fundo e não se desesperar, né? Porque você é muito corajosa! Você não tem medo de monstros! É... Assim... Às vezes eu assusto, né? É que eu tô com medo, gente! É... Na verdade eu tenho um pouquinho de medo! Mas é só um pouquinho, tá? Ai! Onde que é o teatro? Agora eu tô perdida de novo! Ah! Que teatro! Ai! Agora sim! Calma, Rainbow Dash! Mas você tem que ir com... Calma! Porque se você morrer... Não! Mas eu não vou morrer! Eu não vou morrer não! Ai! Calma! Jogadores! Eu tô em... Não! Eu ouvi barulho! Eu ouvi barulho! Eu ouvi barulho! Ah! Ah! Meu Deus! Essa foi por muito pouco, gente! Ai! Ai! Eu tô tremendo! Meu Deus do céu! Como assim? O que aconteceu? O que rolou aqui? Agora eu consigo! Agora eu consigo! Agora... Ai! Galera! Somos muito pros! Muito pros! Que... Que mão que é essa? Ah, não! Ah, não! Será que é outro monstro? Ah, não! Gente! Não é possível! Não é possível! Ele abriu o negócio de comida! Não estou acreditando! Isso é uma surpresa! Laranja saiu de sua caverna! Ai, laranja! Talvez ele tenha cheirado a comida! Ah, não! Mais um monstro! Pera aí! Cheirado a comida! Então... Só eu e a Gabi! Como assim? Não! Gabi, por favor! Me ajuda, Gabi! A gente precisa... Nossa, a Gabi, ela tá com muito medo! Ela tá dentro da caixa! Então, não dito isso! Porque o azul, né? Ele vê a gente! O verde, ele ouve! E agora, esse laranja deve sentir o nosso cheiro! Ai, eu tô com muito medo! Eu tô com muito medo! Não, calma! Esta noite é a última noite! Graças a Deus, gente! Depois de consertar a minha máquina, vou te mostrar por que você está aqui! Ah, tá! Então vai logo consertar essa máquina! Gabi! Me ajuda, Gabi! Por favor! Porque se você morrer, Gabi, eu vou ficar muito triste! Ah, não! A Gabi tem que me ajudar! Ali, ó! A gente tem que pegar esses negocinhos aqui! Peguei um! Então, se só tem eu e a Gabi, os monstros vão mirar na gente! Ah, aqui tem outro! Agora é 14! É menos um do que da outra vez! Nossa, sério! Eu tô muito tensa! Calma, Dash! Ah, ele tem outro! E agora tem um monstro laranja, né? Ai, eu tinha esquecido por um segundo! Eu tinha esquecido! Eu tô ouvindo! Eu tô ouvindo barulho! Eu tô ouvindo barulho! Meu Deus! Rainbow Dash! Ele parou lá! Meu Deus, gente! Ele tá vindo! Não! Não, não, não! Calma, Rainbow Dash! Respira muito fundo! Ele tem até uma coroa! Consegui! Agora falta 11! Ai, Gabi! Me ajuda, Gabi! Cadê será a Gabi? Será que ela já achou um? Nossa, eu nem tinha entrado aqui antes! Ah, gente! É tubulação! Ai, que medo! Se tiver um monstro ali dentro! Não vou ficar arriscando passar perto dela! Ah! Ah! O que é isso? O que é isso? Gente! Meu Deus, sou laranja! O que é isso? Parece que alguém esqueceu de alimentar um laranja! Não, não! Calma! Ah! Vou esconder! Ah! Calma! Ah, é melhor eu fugir, né? Porque se ele sente o cheiro... Vixe, gente! Agora lascou! Ai! Ah! Meu Deus, eu vou! Gente, como assim? Eu não vou arriscar passar ali! Ah! Que bicho feio! Ele parece um lagarto! Que horror que ele é! Eu não gostei desse laranja! Na verdade, eu não gostei de ninguém aqui, né? De quem que eu gostei aqui? De ninguém! Nossa, eu tô com medo! Ah! Eu vou chorar! Gabi, me ajuda! Nossa, a Gabi não achou nada! Gabi, por favor! Gabi! Eu que achei os quatro! Agora falta dez! Ai, barulho! Fica parada, Rainbow Lash! Fica parada! Meu Deus! Calma! Meu Deus, gente! É muito tenso quando ele passa do nosso lado! Calma! Ele vai embora! Ai, você sai! Ai, eu vou seguir a Gabi! Ai! Se a Gabi parou, o verde tá vindo! Ou não? Não! Ele deve estar ali na outra porta, o verde! Só foge! Vamos, Gabi! Ah! Que outra! Ai! Ah! Nossa, que tanto! Tem duas aqui! Aí sim, hein! E aqui nessa outra porta? Ah, aqui é o teatro! Ai, a gente veio daqui! Eu vou voltar lá já pra entregar esses, pra ficar garantido! Meu Deus! Tá vendo alguém? Tá vendo alguém? Eu tô ouvindo! Calma! Pera aí! Ó, parece ser o barulho do azul! Vou andar um pouquinho! Vou andar dentro da caixa, né? Calma! Calma! Ai, esse babento, ele tá aqui de novo! O verde tá por perto! Porque eu tô ouvindo o barulho dele! Parece ser daqui! Então deve ser daquela porta ali na frente! Ai, meu Deus! Ai, olha lá o... Ah! Quando ele... Ele faz... O verde! Meu Deus! Não! Não! Calma! Eu vou deixar de calma! Ele é cego! Então, pera aí! Ah, mas ele ouve, né? Oh, Rainbow Dash! Isso daí! Ai! Calma! A Gabi tava fugindo, então... Meu Deus! Calma! Meu Deus! Não! 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 Gente, o bonito! Meu Deus! Ah, não! Eu tô cercada de monstro! O laranja! Ele acabou de passar ali! Vocês viram? Não sei se deu pra ver! Foi muito rápido! Eu vou fugir daqui! Eu vou fugir daqui! Eu não quero nem saber mais! Ai, eu tô muito brava com você, Fluttershy! Por que você me enganou? Eu não acredito! Isso daqui não é um jogo de fofinho! Molitos! Olha quem tá lá em cima! E o bicho laranja? Esqueceram de alimentar ele, lembra? Será que isso aqui é a máquina de comida? Ai, que gracinha! Essa parte foi fofa, né? Alimentei você! Nossa, ele é muito feio! Agora vai comer! Vai comer e para de me assustar! Ainda falta sede daquilo ali! Eu tô totalmente perdida! A Gabi não achou nada ainda! Gabi, Gabi! Por favor, Gabi! Saia um pouquinho dessa caixa e me ajuda, Gabi! Por que eu não tô conseguindo sozinha? Meu Deus! Tô vendo barulho! Tô vendo barulho! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Gabi, Gabi! Ela tá ali, gente! Ah, caixinha dela do bichinho laranja! Ah, Gabi achou uma lá! Ah, oito! Ah, eu acho que eu já tinha vindo aqui antes! Nossa, eu tô dando voltas! Meu Deus! Calma! Ah, aqui tem uma passagem! Mas eu tava aqui, não tava? Ah, não! Eu tava ali em cima! Ah! Meu Deus, Lulitos! Vocês viram? Vocês viram quem tava ali? Ai, isso tá muito difícil, Lulitos! Eu não sei se eu vou conseguir! Eita! Ah, o laranja! É ele de novo! Vou me esconder aqui atrás! Aqui ele não pode me ver e nem sentir meu cheiro! Eu acho que ele tá vindo que eu tô ouvindo uns barulhos de andar, tipo, em tubulação, sabe? Ai, eu vou sair! Tô nem aí, gente! Ai, ai! Aqui eu vim nessa partida? Não sei! Mas eu vou me... Ah! Não! Não, 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 não! Foge! Calma, eu preciso sair de perto dele, porque a caixa me deixa lenta! Ai, meu Deus, calma! Calma! Ai, eu despistei, eu despistei! Não, ele tá vindo! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ah, não, gente! A Gabi não sai da caixa! Toda hora ela tá dentro dessa caixa! Poxa, Gabi! Me ajuda! O bicho verde tá vindo! Ai! O Rainbow Dash fica paradinho! Estão encostando mal o Rainbow Dash! Meu Deus! Ele parece o bonecão do posto! Ah! Ele é muito feio! Ai, ai, ai! Oi, oi, oi! Oh, Gabi! Me ajuda, Gabi! Ah, não, Gabi! Ai, por que tinha que sobrar só eu e a Gabi? Tinha que sobrar mais gente! Porque assim eu não dou conta! Meu Deus, tô vindo! Eu tô vindo alguma coisa! Eu vou andar com a caixa! Meu Deus do céu! Ele caiu ali! Foi muito engraçado! Ai! Vou entrar aqui! O teatro! Ah, não, isso não dá assim! Eu queria um mapa desse lugar pra saber onde eu vou! Como eu vou fazer pra achar esses outros possíveis? Ah, não, Gabi! Você tá de sacanagem com a minha cara, né, Gabi? Não, Gabi! Aí pode parar, né? Eu acho que isso aí é exagero! Ah, ela achou! Aí, Gabi! Finalmente, né? Ai, pelo menos um já é alguma coisa! Olha! Aqui tá cheio de arranhão no chão! Que medo! Deve ser esses Rainbow Friends! Meu Deus do céu! Calma, deixa! Você não pode mexer porque ele ouve em você! Olha lá, gente! Que bonecão do posto mais feio! Ele é muito feio! Ai, olha o olho desbugalhado dele! Um bicho laranja! Ah, não, galera! Eu tô cercada de bicho! O que eu vou fazer? Esse verdão não sai daqui! Meu Deus! Meu Deus do céu! Ah, não! Como assim? Eu nem mexi! Ah, não, galera! Isso não é justo! Eu não acredito! Eu morri! E os vídeos de hoje vão para... E um beijo para todos vocês e tchau, tchau, galera! E um beijo para todos vocês e tchau, tchau, tchau!